Sejam bem-vindos à aula de Botânica 2. Antes de começar a assistir essa aula, leiam o capítulo 3 do livro, que fala sobre a folha. Nessa aula, vamos falar sobre a morfologia e a função das folhas. O conceito de folha é que ela é expansão lateral e laminar do caule, tem simetria bilateral e crescimento limitado, constituindo-se num órgão vegetativo com importantes funções metabólicas. A principal função é a realização da fotossíntese que vai alimentar a planta. A morfologia da folha é bem simples. O que a gente tem? Uma folha é composta por um limbo, que é essa porção dilatada e geralmente verde, um pecilo, que é a parte que liga o limbo ao caule, e as estípulas, que são pequenas folhas, apêndices foliares, que ocorrem na lateral do pecilo. Aqui no meio, a gente tem a gema, que a gente já estudou na aula de caule. Então, essa é a morfologia mais comum encontrada nas folhas das eudicotiledôneas. Nas folhas das monocotiledôneas, a gente tem uma morfologia um pouco diferente. Gente, nós temos aqui, da mesma forma, o limbo, que é a porção dilatada. A gente tem aqui uma bainha, que é essa porção aqui mais abaixo, que ela abraça o caule, e aqui entre a bainha e o limbo, a gente tem uns pelinhos, uma estruturazinha que é parecida com a estípula, mas a gente chama de lígula, que ela fica aqui na base do limbo, entre o limbo e a bainha. Então, essa é a folha mais encontrada nas monocotiledôneas. As folhas, elas podem ser classificadas de várias formas. Uma das formas de classificar é quanto à nervação. Então, a nervação, ela pode ser paralelinérvia quando as nervuras estão todas paralelas à nervura central. Então, se a gente olhar aqui nessa folha dessa gramínea, todas as nervuras estão paralelas à nervura central. A folha peninérvia é aquela com formato de pena. Então, a gente tem uma nervura central de onde parte diversas secundárias, como se fosse mesmo uma pena. Então, chamada de peninérvia. A gente tem também a folha que é chamada de palminérvia. A folha palminérvia, ela tem uma nervura principal, com outra saindo lá da base, como se fosse uma palma. Então, ela é chamada de palminérvia. Então, a gente tem aqui a principal e outras laterais saindo aqui da base do pecil. A folha curvinérvia, quando as nervuras, elas partem, tem uma principal e as outras são curvas em relação a essa principal. Então, formam várias nervuras curvas em relação à nervura principal. A gente chama de curvinérvia. Uma outra classificação das folhas é em relação à divisão do limbo. Nós podemos ter folhas simples ou folhas compostas. Qual que seria a diferença da folha simples para a folha composta? A folha composta, ela apresenta uma divisão do limbo. Enquanto na folha simples, o limbo não é dividido. Então, se a gente olhar entre essas folhas, essas diversas folhas, a gente vai ver que essa, ela é simples, porque o limbo é inteiro. Essa também é simples, porque o limbo também é inteiro. E essa é uma folha composta, porque tudo isso daqui seria o limbo, mas ele está subdividido. Então, essa seria uma folha composta. Como que a gente vai saber se isso daqui é uma folha composta ou se são várias folhas simples? Tem duas dicas para passar para vocês. Então, na axila da folha, a gente sempre tem as gemas, que vão dar origem a outros ramos, a flores e a frutos. Na base do que a gente chama de foliulo, na folha composta, a gente não tem gema. Não tem gema nem aqui na base e nem no final. A gente só vai encontrar a gema aqui onde a folha se liga ao caule. E as folhas simples, elas projetam no caule em vários planos. Como a gente pode ver aqui, tem uma mais reta, que rente a bancada, mas tem outra saindo em outros planos. A folha composta, não. Na folha composta, os folilos vão estar saindo sempre no mesmo plano. Todas elas. Então, essa é a dica para diferenciar uma folha simples de uma folha composta. A folha composta, ela é formada, ela tem uma nomenclatura diferente. Então, a gente tem aqui o peciulo, assim como na folha simples. Essa porção, onde os foliulos estão ligados, ela é chamada de raque. E cada limbozinho, que forma a folha composta, é chamada de foliulo. Além da folha composta, a gente tem o que a gente chama de folha recomposta. A folha recomposta, seria essa daqui. O que seria essa folha recomposta? Cada foliulo, daquela folha composta, ainda está dividido aqui em foliolulos. Então, o que seria um foliulo, que é toda essa estrutura aqui, está subdividido ainda em várias foliazinhas que a gente chama de foliolos. Então, a folha composta, a gente tem foliulos, e na folha recomposta, a gente tem foliolos. Da mesma forma que a folha composta, a gente tem aqui o pecilo, que é a parte que vai ligar a folha, o limbo ao caule. A gente tem a raque, que é ao longo de onde estão saindo os foliulos. A parte que seria o foliulo, a gente tem a pina. Então, cada uma dessa daqui, dessa estrutura, é uma pina, que contém uma raquíula e os seus foliolos. foliolos. Aqui na base dos foliulos, das pinas, a gente ainda pode ter estipelas, que são estípulas reduzidas. Então, essa seria a morfologia de uma folha recomposta, mostrando a divisão dos foliulos em foliulos. Uma outra classificação importante na classificação das folhas é a filotaxia. O que seria a filotaxia? A filotaxia nada mais é do que a disposição das folhas no caule. Então, a gente tem diversos tipos de filotaxia. Nessas folhas que eu tenho aqui, nós temos apenas dois tipos. A gente tem aqui a filotaxia alterna, que está presente nesses materiais. Então, o que a gente vê em comum em todos eles é que as folhas estão saindo de forma alternada no ramo. Então, a gente tem uma folha saindo aqui, uma aqui, sempre de forma alternada, da mesma forma aqui nessa gramínea. Tem uma saindo sempre de um lado e do outro de forma alternada. alternada. Nessa, da mesma forma. E tem a filotexia oposta, que a gente vai ter aqui nesse caso. que sai do mesmo nó duas folhas. Então, a gente sempre tem duas folhas saindo do mesmo nó. Por isso, a gente chama de oposta. Ela sai uma de um lado, outra do outro. A gente tem outros tipos de filotaxia, que eu não tenho representado aqui, como a verticilada. Na verticilada, em vez de sair duas folhas, vai sair três ou mais na região do mesmo nó. Então, a gente teria aqui mais uma ou mais duas folhas saindo aqui do mesmo nó. A rosulada é uma filotexia semelhante à alterna. Só que os entrenós são tão curtos que as folhas parecem que estão saindo do mesmo ponto. É como acontece nas bromélias, que tem aquela, que forma aquela roseta. que é devido aos entrenós muito curtos. E a gente tem a filotexia fasciculada, que é onde na região do nó saem do mesmo ponto como se estivesse saindo aqui junto com essa folha diversas outras folhas, três ou mais folhas saindo do mesmo ponto. Lembrando que a verticilada ela sai três ou mais do mesmo nó. e na fasciculada sai três ou mais do mesmo ponto. Então, elas estariam saindo da mesma região do nó. Por hoje é só. Na próxima aula nós vamos falar sobre as flores. E aí E aí Obrigado.